Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de The Battle of Ice aqui, Afterbirth. Vamos nessa galera, vamos jogar um pouquinho desse jogo maravilhoso, um pupila duplex, motherfuckers. Esse item aqui é muito interessante, se você pegá-lo late game, early game, eu não sei se ele funciona tão bem, tá? Uma vez que esse item aqui, ele te dá um bloco de tiros interessante, só que existe um grande problema. Por exemplo, esse cara aqui atira em mim e esse aqui também. Se ele atira em mim e eu atiro nele, eu não consigo... Nossa, The Battle galera, I feel all. Quase, quase funcionou, tá? Então, se eu atiro no cara e o cara atira em mim, eu não acerto ele e ele não me acerta, então o early game não funciona tão bem. Eu vou estar pegando aqui o It's Only Free End, beleza? É um item aí... Ele funciona bem? Eu não acho que ele funciona bem. O dano dele vale o pick-up? Eu não acho que o dano dele vale o pick-up, mas é um início muito safe pra você pegar. Uma vez que você consegue ficar bem de longe aí atacando as inimigas, belezinha? Então... Então, sei lá, cara. Tenta... Tenta pular. Assim, a minha maior dica pra você dentro do jogo The Mind of Eyes é que é... Tenha o começo mais safe do universo, tá? Procure um item que de fato seja maneiro. Procure coisas que de fato te deixem confortáveis. Nem vou falar pra você procurar um item que seja overpower, mas um item que de fato seja confortável é bem importante, beleza? Pera aí. Uma outra dica muito importante é você sempre, sempre, sair do primeiro andar com um coraçãozinho fantasma. É muito importante que você o faça por um único motivo. Você não levando dano de coração vermelho aqui nesse andar, você tem 100% de chances de pacto. E, cara, pacto aqui dentro desse jogo é a coisa que te salva, né? Você jogar sem pacto é extremamente difícil. Existem até alguns challenges que funcionam dessa maneira. E eu mesmo, mano, eles mais, acho eles bem difíceis. Easy peasy, limon squeezy, galera. Quero, eu vou pegar. Pior que tá, não pode ficar. Beleza, perdi ali um HP, mas provavelmente eu vou ganhar algumas outras coisas bem maneiras também. Galera, daqui eu vou querer tudo. Ah, o Elismar, você tá louco, cara. Não, eu acho que os itens aqui, eles são bem legais. Tirando o Lord of the Peach, que me dá Speed Up, que eu odeio. Não é que eu odeio, cara, é que eu acho que me atrapalha bastante. Eu acho que tudo aqui ainda é super válido, beleza? Vai, HP Up. Uh! Tô sabendo, soei, Tubarão Zorch. E aqui nós temos, uau! Obviamente eu quero, tá, galera? Ah, the Mushroom. Aumenta o meu tamanho, aumenta o meu dano. Legalzinho. E ainda me dá um container de HP, beleza? Containerzinho aí, sempre bem-vindo. Lembra do OnlyFriend? Cara, esquece ele, tá? Agora nós vamos começar a utilizar apenas o Cheers. Como eu disse, ele é super forte. Ele é forte. Ele é super forte. Ele é forte. Ele é super forte. Ele é forte, cara. Beleza, galera. Era só esse aqui que eu precisava pra poder entrar nessa sala. Nossa, que lixo. O grande problema é, eu perdi ali o proc do Horror of Babylon, mas tudo bem, galera. Não tem problema, tá? Acho que o que vale é o que importa. Beleza, vamos pegar esse aqui também. Beleza, Demon Baby. Vai fazendo a boa, cara. Nossa, que nojo, velho. Que coisa horrível. Meu Deus do céu. Olha esses itens. Pô, até que... Até que eu tô achando esse cara aqui, mais ou menos, hein? Vou ser sincero. Não tô achando ele tão ruim. Tá funcionando, velho. Até que o dano, ele é bem satisfatório. É. Um preconceito acabou, boys. Até que o dano é bem satisfatório, se liga. Bem, bem very good. Eu joguei mal, tá? O que eu deveria ter feito aqui? O Horror of Babylon, a não ser que você esteja com a Eve, você tem ele procado apenas, apenas, quando você tá com meio coração, tá? Como eu peguei um coração inteiro, eu acabei perdendo o proc. Ai, guys. Eu tenho que abrir isso aqui, velho. Vamos nessa. I'm just a fool. Beleza. Pô, me droppou bastante grana, o que é muito bom. Como eu tenho o... O turret baby aqui também, tô bem tranquilo, tá? Pô, ai, caramba. Acabei pegando ali um HP que eu não deveria ter pego mesmo. Esse aqui eu realmente não deveria ter pego. Joguei mal, hein? Não joga nada, Willismar. Vou ser uma mula mesmo, cara. Well, HP não vai faltar mais. Ó, HP. Grana não vai faltar, excelente. Qualquer coisa que pode... Que eu posso sentir falta agora é de chave, velho. Mais uma bomba. Well, ali do outro lado tem... Tem um bauzito de pedra. Bauzito de pedra é sempre bem-vindo, beleza? Hum, que delicinha. Mano, cabeça do gato, ele troca pra você moscas a cada sala que você limpa. Então o negócio é o seguinte. A partir de agora, nós estamos super bem aqui dentro do game. Uma vez que a mosca, ela tem um dano baseado no teu próprio dano. Então assim, eu recomendo fortemente que você pegue isso. Como eu tenho bastante coração fantasma, não vale a pena eu ficar com um heart. E um heart só lembrando, a cada quatro salas ele te dá um coração cheio vermelho. É uma parada muito boa. Mas de um modo geral, cara... Isso aqui sim... Isso aqui sim é very good, hein? Chave chavosa, beleza? Tenho bastante moscas, que é bom. I'm just a fool. Morreu. Belezinha, velho. Tem uma galera que quebra cocôzords. Eu, Willismar, tá? Como eu tô gravando o vídeo, galera, eu normalmente não perco o meu tempo em relação a isso. Pra que que eu faço isso? Pra deixar o vídeo um tanto quanto dinâmico e tal. Eu não quero que vocês fiquem aqui comigo 40 minutos assistindo o Isaac, sabe? 40 minutos, seria praticamente dois vídeos de Isaac, motherfucker, né? O que é uma parada muito boa. Então, assim, eu evito ficar pegando cocôzinho e tal, esse tipo de coisa. O que que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você pegue. Eu vou pegar isso aqui, vai. More sex. Isso aqui é bom porque vai me dar um susto em quase que infinito de bomba, moeda e chave, tá? Dropa muito o saquinho pra você, o que é muito maneiro. What the fuck? Pera aí. Cadê? A saída daqui. Beleza, é pra cá. Então, ajuda pra caramba. Então, como eu tava falando, eu não explodo os cocôzinhos, nem os fogos, por causa disso, tá? Muitas vezes eu até deixo de voltar aí uma, duas, três salas pra checar uma sala de muito interesse meu. Como eu disse mais uma vez, como eu vou falar mais uma vez, isso porque eu quero deixar o vídeo mais dinâmico. Você que tá jogando aí, velho, cara, explore 100% as salas de interesses, tá? Sala de penitência, sala dourada, loja. Cara, só vai. Em relação a trocar a sala dourada por uma loja, é válido. Eu acho, eu acho bem válido. Mas você tem que fazer na hora certa. Não adianta você fazer na malocagem do tio Sam não, cara, sem pensar. Ai, caramba, aqui eu me ferrei legal, hein? Tudo bem, pera aí. Ah, tá esse cara? Ah, ele solta mais inimigas? Que arrombade você, hein? Beleza. Pijota 5, you feel cozy, beleza. Te dá ali HP para caralhos. Fica uma parada bem boa, hein? Bastante dano. Ah, trolou, hein? Você tem que tomar cuidado com esse cara porque ele pode te dar dois hits com uma só pancada. Ao menos me veio o damage, galera. Excelente. Tá vazando desse andar. Let's freaking go. Beleza. Ao menos me veio o damage. Eu tô com pouco HP. Counterfeit Spanning, beleza. The Fool. Destruction. Vou ficar com a The Fool, pode ser mais útil. Na verdade vai ser super útil. Ainda mais se eu conseguir chegar na mãe rapidinho. Isso é da hora, hein? Aí trolou, velho. Beleza. Eu queria aquela bomba. Eu realmente queria aquela bomba. Trollou, hein, game? Fala sério. Tá. Esses caras aqui são bem hard, velho. Porque eles dão o dash pra frente e o tiro deles é na diagonal. Já comentei com vocês várias vezes desses inimigos aí. Acho que a maior dica que eu posso dar pra vocês em relação a esses aqui, que pra mim são os inimigos mais chatos do jogo, é... Não fuja do inimigo, tá? Paint ele de frente. Sério, só vai. Acho que é a melhor coisa que você pode fazer, velho. Caixa de amigos. Não. Not today. Eu tô procurando ali. Se você gosta de... De fazer aí um speed run. É procurar alguma coisa que te dê algum tipo de informação do mapa. Um mapa azul ou... Cara, qualquer outra coisa, tá? Compass, map, mano. Qualquer coisa mesmo que te auxiliar já é super válido. Como eu disse pra vocês, eu não vou ter mais problema aí com bomba e nem chave, né? Isso aqui ajuda pra caramba. Trollou. Trollou hard. Nice. Please game damage. D4. Uau. Nem fodendo, velho. Nem fodendo. Emperor. Well, boys. Emperor é uma carta que realmente vale a pena você utilizar. A Emperor, ela tem a propriedade de te mandar diretamente pro teu boss. Isso aqui funciona quando? Principalmente quando você tá no chest. É a melhor maneira de utilizar a The Emperor. E é indiscutível isso. Mas, se você tá fazendo um speed run e... Sei lá, cara. Você já tem aí... Beleza, deixa aquilo ali parado em cima do cara. Por enquanto, só vamos focar em desviar aqui. Belezinha? Easy peasy, lemon squeezy. Jesus juice, mother fucker. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder... Tá, tudo bem. Desculpa. Desculpa por isso. Tank dips one. Tá. Então, se você tem aí o mapa e você saiu no XL e você notou que o boss realmente tá longe de você, eu recomendo que você não utilize a Emperor. Beleza. Lost. Eu vou utilizar agora. The Moon. The Moon. Que good. What? The Road. Vou utilizar. The Lovers. Nossa, mas que lixo. Uau. Não deu nem pro cheiro, hein, Griddle. Não deu nem pro cheiro, meu brother. Galera, o negócio é o seguinte. Deu ruim aqui por um único motivo. Eu acabei saindo muito longe ali do nosso ponto de ignição, tá? Do nosso ponto inicial. Tem um outro problema também bem agravante aqui. Que a sala dourada, ela tá muito longe do meu boss. Ela tá em sentidos diferentes. Em uma grande speedrun, eu recomendo que você, neste caso, nem passe na sala dourada. Eu vou passar lá de qualquer maneira. Quero dar uma olhada lá no que que eu tô perdendo. Beleza, galera. Let's go. Uh. Cupids Arrow. Piercing Shot. Cara, tiros que penetram. Esses tiros aqui, eles são muito maneiros. Eu gosto bastante. Existe só um grande problema, na minha opinião, do Piercing Shot. É que você perde o Knockback Shot, tá? E isso aí é bem zoado. Hum, que vontade de explodir aquilo ali, velho. Holy Motherfucker. Mas eu ainda vou ficar com o Emperor assim mesmo. Beleza. Hum. Eu poderia ter utilizado a passagem secreta. Eu vou dar uma explorada aqui nessa sala. É isso aí. Como eu tenho o Piercing Shot, eu consigo limpar a sala bem rapidamente. Porque eu acerto todo mundo com um tiro só. É maneiro. Bem maneiro. Mas, como eu disse pra vocês, você perde o Knockback. Quando é o momento de utilizar o Piercing Shot, então? Acho que quando você tem uma build boa de Tears. Ou um dano realmente muito alto. Você não pode estar necessariamente fraco. Acho que é ideal que você seja forte. Parece meio zoado o que eu tô falando agora. Ah, você só tem que pegar quando você tá forte. Mas, cara, vamos supor que você pegue uma sala que os caras tão correndo freneticamente pro teu lado. Meu, se o cara tá correndo freneticamente pro teu lado, por que diabos você vai... Pera aí. Por que diabos você vai pegar um Piercing Shot, tá ligado? Você vai perder o Knockback. Os caras vão conseguir te acertar. Pô, matei o cara só no... No Orbitalzito. Cara! E os pactos de ouro, manja? Pela madrugada, meu truta. Holy motherfucker. Tá ficando difícil defender, hein? Dips 2. Tá ficando difícil defender, velho. Acho que eu tenho... Dois corações e meio. Pô, o Piercing Shot contra esses caras aqui é bom, hein? Porque você não tem que bater na nuca do cara. Você pode bater em qualquer lugar. Very nice. Cara, o meu Tears não tá baixo. Não tá baixo. O lance é... Normalmente o Tears, ele é compensado pelo Damage. Ou o Damage é compensado pelo Tears. O meu Tears, ele tá relativamente baixo. Ele tá relativamente ok. Só que o dano tá muito baixo, então... Tá ficando complicado, mano. Tá ficando tanto quanto Nervouser aqui, galera. Porque já era pra tomar um pouquinho mais forte. Placebo, não. Só se eu tivesse uma Tears Up em mãos, aí sim o Placebo funcionaria muito bem. Galera, eu vou fazer um negócio que eu normalmente não faço, tá? Normalmente eu me mando. Eu vou embora. Eu vaso na Braqueara. Que é simplesmente voltar aqui. E... Calma aí. Beleza. Pyro. Opa! Ok. Não. Seria maneiro, na real. Só que não. Nem fodendo. Ipecac, Erson. Mais nunca. Ah, Willismar. Mas a Ipecac é tão legal. Você acha, mano? Porque eu acho uma droga. Sério. A Ipecac não é o... A Ipecac funciona na minha concepção deturpada de vida. E uma instância que qualquer item dentro do jogo funcionará também. Quando você tá realmente overpower. Se você tá super forte, o Ipecac vai matar os inimigos praticamente com um tiro. Então, sei lá, cara. Eu não sei se você vai precisar, tá ligado? Do Ipecac. What? Por que o cara veio parar atrás de mim? Me explica isso. Uau. Easy peasy. Lemon squeeze. Entra aqui dois tempos. Mal off the void. Vamos nessa. Mal off the void eu aumento o meu dano. É uma parada relativamente boa. Ah, Willismar. Você gastou mesmo. Gastei, galera. Tô precisando bastante de dano. E esse aqui foi um dano que me traz de volta ao jogo, tá ligado? Dois corações. Posso levar um dano, tá? Eu não posso... Ah, Willismar. Você tem dois corações? É, porque no segundo dano eu morro, né? Então... Presta atenção aí, chegado. Beleza? Mal off the void. Teoricamente, o Mal off the void, ele é uma mulher ingrata, tá? Ele finge que tá querendo te ajudar, mas na real ele não te ajuda em nada. É bem triste e depressivo. Tipo, ele te dá ali o teu dano e tal. Mas o principal, na minha opinião, tá? Vou... Na moralzinha, que eu já achei o boss. Na minha opinião, a principal característica dele seria, teoricamente, te dar ali os HPs. Coisa que não acontece. Nice. Nice, clan! Beleza. Beleza. HPzito. Ok. Relativamente ok. Entra aqui dois tempos. Sala tentadora, brothers. Sala muito tentadora. Devil. High Priestess. Pegar Devil. Prefiro. High Priestess é muito bom. Deve ter nego se remoendo aí agora pra eu matar os caras só assim, né? Beleza. Ok. Beleza. Me deu ali um HPzinho e já fico... Já fico um tanto quanto mais contente. Ai, Mombatron. Errol. Errol. Foi o meu HP, cara. Você não era azul? Qual que é o teu problema? Você é algum tipo de tarado. Pervertido sexual, cara. Magician. Hermite. Da hora, mas eu prefiro dev. Vamos nessa. Pô, achei o meu boss. Nossa. Tranquilão. Eu vou usar a Devil, galera. Porque eu tô ficando nervosa aqui já, hein? Tô muito fraco. Belezinha. Parou ali no orbital. Excelente. Joguei mal. Cara, não tem impacto nesse jogo. Como que você tem que se portar quando não tem impacto? Eu não sei, tá? Eu sinto vontade de me matar constantemente. É assim que eu queria me portar. Com o suicídio. Mano, te falar real, hein? Tô ficando triste aqui já. O que eu tive de pacto nesse jogo? Eu tive um pacto. Caraca, esse tubarão. Vai na habilidade, né? Quando o jogo não te dá pacto, você cria habilidade. Temporance, temporance. Poderia ter explodido tudo com uma bomba só, mas tudo bem. Aquele papo, né? Eu não... Não preciso tanto assim mais as paradas. Pega o espalho. Pega o espalho. Pega o espalho. Pega isso aqui. Pega o espalho. Pega o espalho. Muito bom. De 90 e poucas foi pra 99. Pô, cara. O único grande problema que eu vi ali, galera, é que eu gastei tudo que eu tinha. E no caso era de devil. Pra poder matar a mamãe. E eu, infelizmente, não tenho mais nada, né, cara? Eu gastei todos os meus recursos ali. O que? E eu não achei a passagem? Aqui? Talvez? Não. Ok. Ok. Errou. Tá. Uma sala extremamente gostosa, tá? Vou ser bem sincero. Essa sala aqui é um tanto quanto chata. Você não consegue... Isso. Leva um dano no meio da cara, Willismar. Não consegue se dar bem. Pô, deveria ter mantido a estratégia do início ao fim, velho. Beleza. Opa, dropou mais um ali. Uau. Melhor item, cara. Esse item é bom demais, velho. Nunca duvidei, tubarão. Nossa. Opa. Nunca duvidei desse item aqui, na moralzinha. Uma das melhores trilhas sonoras do jogo é aqui, né, cara? Da catedral. Bem louco. Empolgante. Beleza. Crap. Death. Please, game. Que layout fudido é esse? Meu Deus do céu. Caralho. Que loucura, velho. Olha isso. Tá me tirando, né? Aí o boss, ele tá lá... No comecinho do jogo. Blank. Berkano. Berkano. Legal. Bem legal. Berkano é bom. Eu tô falando sério, tá? Berkano pode me ajudar. Pedinte. O cara aqui foi pro limbo. Pena que eu... Mais uma vez, né? Eu gastei todos os meus recursos no cara, que é muito zoado. Galera, vamos enchendo esse moleque aqui de moeda. Vai que me sai um polifemos, né? Mapa. Filho da puta, me dou um mapa. Meu Deus. Eu não deveria ter utilizado isso aqui agora, pra ser sincero. Mas tudo bem. Pausa pra coçar a Nareba. Let's go, boys. Seja lembrando, galera aí que gosta de Isaac, não se esquece, tá? Like, favorito. Isso ajuda demais. Pô, mano, eu já tô achando que ficar só assim, ó, vai ser até melhor. Ó. Vamos lá nozinha que eu levei um damage. Aí, aí, fodeu. Porque esses caras aqui são chatos, hein, tubarão. Really, nigga? Motherfucker, cara. Parte mais difícil passou, galera. Não! Aí, ok. Homem, meu truta. Só falece, cara. Nunca te pedi nada. Beleza. Existe um grande problema no Isaac, nessa terceira forma, é que se você não tiver forte o suficiente pra poder matá-lo antes dele entrar nesse looping aqui de fight, cara, você se fode... É, eu deveria ter voltado e pegado a carta, mas tudo bem. Você se fode o legal, tá? É bem chato mesmo, assim. É complicado até. Graças a Deus, né? Me veio bons itens. Meu Deus. Galera, pelos meus conhecimentos, eu vou pra baixo. Beleza. Ih, tubarão. Não tá aranha, velho. Beleza. Belezinha. Pô, tomara que seja pra cá, hein? Pô, pena que eu não enxergo as foices. Tinha o que fazer ali, né, velho? Motherfucker. Uma pena que eu não enxergo as foices no escuro. Pena que eu não tenho visão... Ah, mano, aí me trolou hard, velho. Pena que eu não tenho visão real-x. Mano, eu sou míope, cara. Eu não enxergo, velho. O jogo do céu... Me trolou feio, hein? Ah, galera, agora acabou, hein? Agora eu tenho certeza que... Que já era o joguinho. Dificilmente eu vou conseguir matar esses inimigos aqui. Esse inimigo aqui, na real. E mesmo que se eu matar ele, dificilmente eu vou conseguir alguma coisa... Uau. Alguma coisa que, de fato... Acabe com o game. Passagem. Não creio, velho. Isso aqui é Jesus iluminando, mano. Não. Aqui, talvez. Mano, eu tô desesperado, é óbvio. Não. Onde nós poderemos ter a passagem secreta? Aqui, talvez. Não. Ou talvez aqui. Ai, cara... Ai, não! Nunca... 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 Procurei passagens secretas aqui dentro do game. Meu Deus, que coisa horrível de se ver, velho. Que apresentação pífia. Que coisa horrível. Mano, eu não enxergo nesse escuro. Motherfucker. Ai, galera. Tudo bem. Não era isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Avalia, comenta e adiciona. Só por isso que a gente gostou. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Tentei passar o máximo de informações pra vocês. Pena que o jogo, meus amigos... O jogo foi simplesmente troll para caralhos. Beleza? Um grande abraço pra todo mundo, então. Valeu, falou, fui. Tchau!